Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Isso é um caso de amor Amor Meu Deus do Céu, Rodolfo Eu disse que eu vim lhe buscar, não disse? Eu sabia que você não me deixaria, eu sabia Ele veio, mamãe Que loucura, meu Deus Vocês disseram um amor? Sim, um caso de amor Um caso de amor É um caso de amor É um caso de amor Mas por que vocês não me disseram isso logo? Como foi que você chegou até aqui? Obrigado, senhor, é muito simpático Não há nada, não há nada, não te acusou É só uma paradinha, viu, gente? Se é um caso de amor Nós podemos perder alguns minutos Depois nós botamos mais lenha na pornária Eu vim buscar a sua filha, Dona Teresa Porque ela é a coisa que eu mais quero nesse mundo Minha vida sem ela não tem o menor sentido E me desculpe se eu a assustei Eu vou embora com ele, mamãe Mas eu quero dizer que eu amo muito a senhora Muito Não podemos perder tempo, senhor moça Meu Deus do céu O que é isso? Não se assuste, baronisa Não se assuste, somos nós Eu e o Dilma O trem não pode ficar parado aqui por muito tempo Vamos logo com isso Obrigada, Rafael, muito obrigada Vamos deixar os agradecimentos para depois Nós não temos tempo agora Vamos todos, vamos Adeus, mamãe E obrigada mais uma vez Meus respeitos, senhora baronesa Venha, senhor moça, por aqui Por aqui, logo Logo Vamos, Ricardo Vamos, Ricardo Se a senhora quisesse ir embora, eu levava a senhora comigo Pelo amor de Deus, Ricardo Vai embora O meu irmão ama sua filha tanto quanto eu amo a senhora, baronesa Quando pensei que tivesse morrido Pensei que estava morto e eu acordei Na sua casa, ao seu lado Por favor, não vá embora O trem já está andando, vá embora, Ricardo Eu morreria pela senhora, baronesa Morreria Vai embora, o trem já está andando Você vai se machucar quando saltar, vá embora Se a senhora me desse um tiquinho só de esperança, baronesa Eu ia até o inferno lhe buscar Você é maluco, menino Completamente maluco Vai embora, vai embora A senhora me ama, baronesa A senhora me ama Eu estou vendo isso nos seus olhos Nos seus olhos, baronesa A senhora me ama A senhora me daria o seu amor se não fosse pelo barão Não daria? Não sei Eu não sei Pode ser, quem sabe, um dia Só Deus sabe, eu quero Por favor, vá embora Vá embora Pode zumbir Vá embora Vá embora Vá embora Vá embora Vá embora Vá embora Vá embora